Para essa galera linda que mora no Rio de Janeiro, para os funcionários da LERJ que fazem isso aqui ficar cada vez mais fácil para a gente, para os deputados, parlamentares, para todos. Um Feliz Natal, um excelente ano novo, que o Papai do Céu nos abençoe cada vez mais e que nossa vida fique um pouquinho mais fácil, porque olha, a relação está grande, viu? Um beijo para todos.